PIX, o novo meio de pagamento eletrônico no Brasil, desenvolvido pelo Banco Central. O que isso muda no crediário da sua loja? Antes da gente falar sobre esse conteúdo, eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal aqui no YouTube e também para que você acione o sininho. Assim, cada vez que a gente lançar um conteúdo novo aqui no YouTube, você vai ser notificado. Se você também tiver aí alguma sugestão de conteúdo, coloque nos comentários ou mesmo uma dúvida, também coloque nos comentários e a gente vai tentar solucionar isso, ou por uma resposta de texto ou gravando um outro vídeo. Então, o PIX. O que isso vai mudar no crediário das lojas? A situação do PIX, aliás, primeiro explicando um pouquinho o que ele vai mudar no meio de pagamento do Brasil. Na verdade, o PIX é um meio eletrônico de pagamento. Então, via de regra, o cliente, o consumidor, vai conseguir fazer os pagamentos por meio do celular. Ou seja, ele não vai precisar do dinheiro físico para fazer o pagamento das suas contas. Isso é bem legal. Então, nesse momento de pandemia que a gente vem passando aí e algumas alterações no comportamento de consumo, faz muito sentido o lançamento aí do PIX. Entra em funcionamento ainda esse ano, ainda em 2020. A princípio, em novembro. Ali perto da Black Friday. Então, vai ser alguma coisa bem interessante que já vai ser testada. E imagino que ano que vem, em 2021, é que ele entra com força realmente no mercado. Além dele ser um meio de pagamento, ele também tem a questão de ajudar o cliente a pagar uma conta remotamente. Ou seja, ele não precisa ir até lá fisicamente na loja para fazer o pagamento de uma parcela. Isso, para quem vende no crediário, sabe que é uma situação não tão bem-vinda. Por quê? Porque o ideal do crediário é você manter o cliente na loja. É você fazer com que ele volte todo mês para fazer uma compra recorrente dentro da loja. Então, algumas estratégias que as lojas vão ter que ir ajustando para manter esse cliente. Principalmente quando a gente trata do interior. Que o cliente tenha uma mobilidade mais facilitada. Então, o que a gente vem verificando? O benefício. O cliente que eventualmente não consegue ir na loja, ele vai conseguir pagar da casa dele. Então, vai ajudar a pagar a distância. Então, você vai conseguir pagar a conta à distância. Uma outra situação. Por mais que esse cliente, às vezes, não retorne na loja para fazer o pagamento, esse cliente ainda precisa do crédito. E aqui que está a grande sacada da loja. O cliente, ele ainda vai precisar do crédito. O financiamento que a loja faz para ele. Então, por mais que o Pix faça uma revolução nos meios de pagamento, a loja vai ter condição ainda de fidelizar ainda mais esse cliente. Por quê? Porque o cliente ainda vai precisar do crédito dentro da loja. Então, você vai ter uma facilidade para ele pagar à distância. É claro que aqui a gente vai ter que explorar bastante como é que a gente faz para esse cliente retornar na loja. Então, inicialmente, vai ter os QR Codes de pagamento. Então, você pode fazer com que o QR Code seja somente na loja. Cada loja vai poder trabalhar a sua estratégia específica de pagamento. E, eventualmente, a gente também precisa se adaptar ao modelo de novo consumo. Então, se o cliente nem sempre quer ir na loja, eu vou ter que me adaptar aos meus modelos de campanha para manter esse cliente. Como eu sei que ele necessita de crédito, e eu sei quais são os clientes que são os bons pagadores, eu posso fazer campanhas específicas para esses clientes retornarem na loja. Então, isso vai fazer bastante sentido também. Tá ok, pessoal? Uma outra situação que o Pix vai ajudar. Sabe aquele cliente que atrasa, que faz acordo, mas nunca consegue passar na loja? Não, eu passo a ir amanhã. Com o Pix, você vai ter uma condição mais facilitada de cobrar desse cliente. Você vai conseguir cobrar ele remotamente. Então, para a recuperação do crédito do cliente, o Pix também vai ajudar bastante. Tá ok? Então, vamos acompanhar melhor aí como que vai o andamento do Pix dentro do modelo de mercado. Nós aqui já estamos em contato aí com o Banco Central, preparando algumas novidades no sistema para conseguir atuar aí com o Pix também, ajudar as lojas que trabalham com a gente a ter acesso a esse pagamento eletrônico por dentro da nossa plataforma. Tá ok? Então, no andar da carruagem aí, no andamento das homologações, a gente vai mantendo as lojas aqui atualizadas. Tá legal? Então, por isso, a importância de se inscrever e acionar o sininho aí no nosso canal. Tá ok, pessoal? Um grande abraço, boas vendas e até a próxima.